tamo junto pessoal começamos essa semana de trabalho aqui na nossa roça colhendo o que é muito bom e gratificante hoje tomei a segunda dose da vacina comecei os trabalhos meio tarde mas tô bem vai dar para trabalhar tranquilo colhi ali uma dúzia de úcula para o Thiago Thiagão gente boa abraço para ele pai fresco e filho dele nasceu na sexta-feira parabéns sexta-feira pessoal parabéns Thiago tamo junto agora vou colher aqui 100 kg de beterraba é trabalho hein e muito trabalho pedido da cooperativa começamos a segunda-feira com um pedidinho bom desse é sempre bom uma ótima semana a todos e tamo junto curte o nosso canal aí sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso e é sempre gratificante tá mostrando o meu trabalho do dia a dia aqui para vocês tomei a segunda dose da vacina mas agora estou com uma vontade de viajar danada vamos ver aí o que Deus prepara ver se eu consigo dar um pulo lá no Piauí aí no final desse mês para o mês que vem se Deus quiser visitar meu primo lá que trabalha com piscicultura e mostrar para vocês o trabalho dele lá só que o trabalho hoje é aqui na nossa roça então bora lá é bom que ó beterraba tá tá no tamanho bom para colher pesadinho a cooperativa tira raiz e as folhas então é um carocinho e vai ter bastante chegar sem aquilo aqui tem que trabalhar muito e o tempo tá meio estranho tá querendo chover ou ver chuva é é sempre bom botar o carrinho aqui para ir carregando ó beterraba bonita bom 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 Vamos lá. Tá pesado. Vamos lá, vai pesar agora. Vamos lá. 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 A cooperativa é mais ou menos uns 500 metros aqui da nossa chácara. Uma rua reta aqui. Vamos embora pra lá. Vou levar na bike hoje. Tem que fazer umas quatro viagens, né? Eu não mostrei o pesando a beterraba, por quê? Porque eu sei que cada caixa dessa daqui pesa em média aí cheia 25 quilos de beterraba. Então, chega lá na cooperativa. Eu vou pesar pra ter certeza também. Mas a média é essa. Então, por isso que eu não peguei minha balancinha ali e pesei. Então, vamos encher aqui e mandar a bala, né menino? Fazer as entregas lá, o pessoal falou que quatro horas vai estar por lá, então... Ah, já são quatro horas da tarde. Depois eu vou voltar aqui e fazer mais uma viagem. Quero mais ou menos. Tá pronta aí, menino? Dá pra ir? Dá pra ir? Tá. Eita, né?